Vamos lá, olha que pergunta. Agora você vai me botar numa saia justa. O cara me perguntou, tio, você teve alguma experiência com ayahuasca? Muitas. Eu tenho muita experiência com ayahuasca, mas ainda estou aprendendo, muitas. E quando eu tinha 20... Eu vou resumir, tá? Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava trabalhando numa campanha política em Uberlândia. E aí um cara que era um mestre da união do vegetal, ele se apresentou a mim como espírita. E eu fiz amizade com ele, eu não sabia que ele era da união do vegetal. E aí ele se apresentou como espírita, eu também. E a gente conversava bastante, resumindo a história. Ele gostou de mim, quis me levar de qualquer maneira para a união do vegetal, que é uma religião que bebe ayahuasca. E aí eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu nunca usei droga na minha vida, eu nunca fumei. Eu não gosto nem de bebida, nem de cerveja eu gosto, para vocês terem uma ideia. Eu sempre tive uma vida muito saudável. E para mim a ayahuasca era um chalo chinógeno, era uma droga. E eu não queria ir de jeito nenhum. Mas esse cara insistiu, insistiu, chama-se José Roberto Azambuja. Ele é um mestre da união do vegetal que hoje em dia está morando em Brasília. E eu tenho um agradecimento eterno ao José Roberto Azambuja, porque ele insistiu tanto que eu bebesse ayahuasca. Quase que eu fui por livre e espontânea pressão, literalmente. Aí eu pensava, vamos manter a mente aberta então, vamos lá, vamos ver. Se ele está dizendo que é espiritual, se ele está me dizendo que não é droga, porque eu não queria beber de jeito nenhum. Para mim era um chá alucinógeno, era uma droga. E ele insistindo que não era, que eu tinha que ir, que ia ser uma coisa importante na minha vida, que ia ser muito bom. E aí eu fui. Quando eu bebi a primeira vez ayahuasca, eu senti uma energia no meu corpo, muito parecida com uma energia que eu sinto quando eu desdobro. O que é desdobramento? É quando você sai do corpo consciente. Eu já tive alguns desdobramentos na minha vida. Algumas viagens astrais. Você sair do corpo consciente. E a energia que eu senti quando eu bebi ayahuasca a primeira vez, é a mesma energia que eu senti no meu corpo quando eu desdobrava, quando eu tinha uma viagem astral. Aí eu pensei comigo mesmo, isso aqui realmente é algo espiritual. Isso aqui não é uma droga não. Eu não vi nada. Eu não tive nenhuma miração como chamam. Entendeu? Aí o José Roberto Anzambuja ficou tocando as músicas. O cara colocou uns forrós. Me incomodou demais aqueles forrós. Eu falei, pô, o cara me dá ayahuasca e fica tocando forró. Mas fazia parte da cultura da União do Vegetal. Com o tempo eu fui aprendendo. Com o tempo eu fui aprendendo a gostar de forró. E aí eu participei algumas vezes. Participei algumas vezes. E eu tinha uma companheira que eu vivi sete anos com ela. E ela me conheceu comigo dando aula numa mocidade espírita. Eu tinha 22 anos. Eu dava aula numa mocidade espírita num centro aqui em São Paulo. E ela fazia parte da mocidade. Ela tinha 17 anos. E eu fui namorando com ela. Eu peguei uma novinha de 17, mas eu tinha 22. E aí... Depois de um tempo a gente ficou junto. Eu vivi sete anos com ela. Só que ela me conheceu dando aula na mocidade espírita. E aí... Eu estava fazendo esse trabalho em Uberlândia. E eu estava bebendo ayahuasca lá em Uberlândia. E aí ela foi me visitar lá. E quando ela chegou eu falei, olha, eu conheci um trabalho que bebe um chá chamado ayahuasca. Que é uma coisa espiritual. Você tem que conhecer. Aí ela ficou louca. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que o Marcelo está bebendo isso. Como é que pode? Ele não. Como é que ele pode? Porque ela me conheceu. Ela me conheceu dando aula no centro espírita. Então ela sabia que eu tinha um certo conhecimento. E ela estava assim abismada em ver como é que eu... Que ela sabia que eu nunca tinha usado droga na minha vida. Não gostava de bebida. Nunca fumei. Entendeu? Eu sempre tive uma vida muito saudável. Totalmente contra as drogas. Então ela ficou... Assim... Espantada. Porque para ela eu estava bebendo um chá que era uma droga. E eu expliquei, olha, não é droga. Eu experimentei algumas vezes. Realmente você tem que conhecer. Aí ela aceitou ir. Depois ela me contou que ela aceitou ir só porque queria me provar que eu estava errado. Que ela ia beber o chá e não ia sentir nada. Aí durante a sessão a gente bebeu a ayahuasca, né? Na sessão lá. E ela meio que travada, né? Meio que travada. E aí tem um momento que é feita a ligação durante a sessão que a pessoa, o mestre que está dirigindo a sessão, chega e pergunta como é que a pessoa está, se ela está sentindo o efeito da ayahuasca. E ela falou para mim, falou assim, quando ele me perguntar eu vou dizer que eu não estou sentindo nada. Eu falei, você não está sentindo nada? Não. Tá bom. Fala que você não está sentindo nada. Aí o cara perguntou como ela estava, se ela estava bem, se ela estava sentindo alguma coisa. Então ela disse que não estava sentindo nada. Aí o cara falou, então receba com a luz. E ela ficou lá. Aí chegou um momento da sessão que eu virei para ela e falei assim, vem cá, você acredita em Deus? Ela falou, acredito. Você acredita em Jesus? Ela falou, eu acredito. Então fecha o olho, ora a Deus e pensa em Jesus. Relaxa. Fecha o olho, pensa em Deus, faz uma prece a Deus e pensa em Jesus. Porque orar nunca é ruim. Porque ela estava travada na sessão, né? E ela não estava sentindo nada. Aí ela encostou, fechou o olho, começou a orar. Quando ela começou a orar, aí ela sentiu. Porque quando ela começou a orar, ela se ligou espiritualmente. E aí a força veio e veio de uma forma que ela ficou assustada. Aí o mestre que estava dirigindo a sessão viu que ela estava assustada. Ele trouxe uma chamada, que é uma prece cantada. E ela, durante a chamada, ela se acalmou e dormiu. E ela dormiu a sessão inteira. Aí quando terminou a sessão, eu acordei. Oi, oi. Você... O nome dela era Regina. É Regina. Regina, acorda? Você está bem? Ela acordou assim. Nossa! Eu vi isso, eu vi aquilo. Eu estava em tal lugar. Ela dormiu e ela foi levada espiritualmente a aprender e ver muitas coisas espirituais. Ela teve uma experiência maravilhosa na ayahuasca. Só que ela tinha medo de ter essa experiência consciente e a espiritualidade fez com que ela dormisse e tivesse essa experiência dormindo. E ela acordou fascinada, encantada. A palavra melhor é encantada com a experiência que ela teve. E até hoje, mais de 25 anos depois, ela está na União do Vegetal. Ela está seguindo a União do Vegetal até hoje. E quando eu posso, eu vou na União do Vegetal. Eu tenho muitos amigos na União do Vegetal. Eu tenho uns amigos que são mestres da União do Vegetal, que eu tenho muito carinho, são muito queridos a mim. Quando eu faço essas lives, eu mando o link para eles verem a live, para o Márcio Fontes e Márcio Santos, que são pessoas que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito e carinho, que são pessoas que trabalharam no bem e construíram uma obra dentro da União do Vegetal maravilhosa. E é isso. O trabalho da ayahuasca é um trabalho muito sério. É um trabalho espiritual maravilhoso. É um trabalho de autoconhecimento. Mas não é um trabalho para qualquer um, não. Porque é um trabalho onde a pessoa tem que querer realmente se melhorar. Ela tem que querer se transformar. Porque a ayahuasca faz isso na vida da pessoa. A pessoa que bebe a ayahuasca, a ayahuasca vai aconselhar a pessoa a ela evoluir, a ela melhorar. E tem gente que não quer melhorar. Tem gente que não quer evoluir. Tem gente que não quer enxergar as verdades sobre si mesma. Então, para quem tem coragem, e tem que ter coragem para beber esse chá, é um chá temeroso, a pessoa tem que ter coragem para enxergar a verdade sobre ela mesma. E ela evoluir, a se transformar, a melhorar. Então, o trabalho da ayahuasca não é para todo mundo, não. Não é todo mundo que consegue. Porque muita gente não quer mudar, não quer melhorar, não quer evoluir, não quer enxergar as verdades. Então, é um chá que ou a pessoa muda, ou ela para de seguir, ou ela não segue mais. É um local muito sério. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou espírita desde que eu tenho 13 anos de idade. O trabalho da ayahuasca, principalmente o trabalho da União do Vegetal, é um dos trabalhos mais sérios, espirituais, ou arrisco a dizer que é o trabalho mais sério que eu já conheci na minha vida. Em termos de seriedade. É um local tão sério que você tem que, você não pode chegar numa sessão da UDV e falar o que quiser, sem estar praticando, sem estar dando o exemplo. É um local onde as pessoas procuram dar o exemplo. É um local onde as pessoas procuram se transformar, serem pessoas do bem. A mostrar para as pessoas que não são da UDV que aquele lugar é bom pelo exemplo próprio de transformação na vida delas em pessoas do bem. Então, para a pessoa falar numa sessão, ela tem que estar praticando, ela tem que estar dando o exemplo. É um local que as pessoas tomam cuidado do que... No espiritismo, a gente aprende que a gente tem que ter... que o verbo tem poder. Isso eu vejo as pessoas na União do Vegetal praticarem. Na União do Vegetal, eles tomam muito cuidado com o que falam, porque o verbo tem poder. Eles dizem que tudo vem pela palavra. Então, eles tomam cuidado. Sabe quando eu digo que a gente tem que tomar cuidado com o que fala? Então, lá eles não falam Ah, isso vai acontecer. Eles falam Isso vem acontecer. Porque vai é uma força que você está despedindo, indo embora. Mas quando você fala Isso vem acontecer, você está chamando para você para aquilo acontecer. Você está usando o que o verbo tem poder que a gente aprende no espiritismo. Na UDV, isso é praticado. Então, eles procuram usar as palavras de maneira correta, sem dar duplo sentido, para poder canalizar a energia de uma maneira correta. Assim como a gente aprende no espiritismo. Mas na União do Vegetal, eles praticam. Então, é um local, é o trabalho espiritual mais sério que eu conheci na minha vida, a União do Vegetal. Existem outros trabalhos como Santo Daime, como Barquinha, mas a origem da Ayahuasca, o trabalho realmente muito, não que os outros não sejam bons e sérios, gente, sem desmerecer os outros trabalhos, mas é porque eu conheço muito o trabalho da União do Vegetal. Eu tenho muito respeito, muito carinho e muita admiração, admiração pelo trabalho da União do Vegetal. É um trabalho da Ayahuasca extremamente sério, que não é para todo mundo. Eles são até muito reservados em quem pode ir, quem não pode ir. Para você participar de uma sessão, você tem que participar de uma entrevista para ver se você vai ser aceito e poder participar de uma sessão. Você tem que esperar uma sessão especial que é de adventício, que acontece duas vezes ao ano se dá oportunidade de pessoas novas conhecerem esse trabalho. Você tem que ser convidado por alguém que está filiado, seguindo. Tem todo um procedimento aí para você poder participar. Eu tive muito, eu não vou dizer sorte, eu acho que foi um destino na minha vida eu ter conhecido o José Roberto Tanzambuja que insistiu tanto que eu fosse, porque eu não queria não. Eu era ignorante, eu não conhecia o trabalho. eu tinha preconceito, eu achava que era droga. Então, é isso. Então, eu conheço, já participei muito do trabalho da União do Vegetal, já bebi muito ayahuasca, é um trabalho muito sério e espiritual. E deixa eu só deixar claro, já que se perguntaram sobre se eu já bebi ayahuasca, o governo brasileiro liberou ayahuasca totalmente, porque eles fizeram uma pesquisa através de um órgão chamado CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes, que é um órgão que não existe mais, já mudou de nome. Mas eles pegaram vários médicos para pesquisarem ayahuasca, para ver se era droga, se deixava sequela, se eles iam liberar ayahuasca ou não, isso há muitos anos atrás, tá? O governo brasileiro fez esse trabalho. E esse trabalho científico com médicos, com o governo que pesquisou ayahuasca, descobriu que a ayahuasca ela é inócua, ela é inofensiva à saúde, o Instituto Odolfo Lutz disse que a toxicidade da ayahuasca está entre a água e o chá de maracujá, ou seja, a ayahuasca é menos tóxica que um chá de maracujá, está entre a água e um chá de maracujá, pelo Instituto, por um laudo do Instituto Odolfo Lutz. As pesquisas mostraram que não deixa sequela, que não vicia, que muito pelo contrário, as pesquisas mostraram que pessoas que bebem ayahuasca muitos anos, elas desenvolvem mais serotonina no cérebro do que pessoas que não bebem. É um efeito benéfico. Então, a ayahuasca não tem nenhum efeito maléfico, nenhuma sequela, não vicia, não é alucinógeno. Ela, muito pelo contrário, traz um efeito iluminógeno, digamos assim, ilumina a pessoa. Ela expande a consciência. A pessoa, ela tem insights e raciocina de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais lúcida. Eu chego a dizer que é o efeito contrário do álcool. O álcool deixa o raciocínio mais lerdo, mais entorpecido, o álcool. A ayahuasca tem o efeito contrário. Deixa o raciocínio mais rápido, mais ágil, mais claro, mais alerta, mais consciente. Expande a consciência. E a serotonina que as pessoas que não bebem ayahuasca com os anos elas perdem serotonina no cérebro, que pode causar depressão a longo prazo. Um efeito da perda natural de serotonina no cérebro, que é o neurotransmissor, causa depressão. Quem bebe ayahuasca com os anos não perde serotonina, aumenta o nível de serotonina no cérebro, o que previne e conta a depressão. Então são pessoas que são mais imunes à depressão, pessoas mais tranquilas, mais ordeiras, mais família. A ayahuasca tem esse efeito na pessoa. Deixa ela mais ordeira, tranquila, centrada, família, ordeira, correta. É só coisa boa. E aí o governo liberou totalmente a ayahuasca no Brasil. Entendeu? Então essa é a minha experiência com ayahuasca. Falei um monte, né? Tchau. Música Obrigado.